e chegamos ao distrito 5 de março de 2021 sexta-feira quinto dia de sexta-feira começamos a segunda sendo primeiro e hoje temos o quinto dia como a sexta são quatro e meia da tarde aproximadamente estamos aqui no aterro sanitário do distrito industrial Petrolina Pernambuco maior aterro a céu aberto do estado e hoje tivemos a graça de conseguirmos uma vasilha de isopor limpinha inteira que um colega de trabalho jogou fora e eu claro peguei né porque não ia perder gente olha o que eu achei aqui além desse lixo aqui ó que já é de praxe isso aqui é daquele que eu fiz de ontem com a garrafa pegaram uns sacos de entulho aqui junto saco de entulho jogaram um balde um balde quebrado quebrado assim que dá para usar sabe olha a pretinha já tá ali ó deixei esse balde aqui porque o balde aqui é a representação simbólica da situação do distrito industrial pretinha vou chamar os outros também bichinha já tá aqui esperando rapaz olha da hora ela já vem ela sabe que eu vou passar aqui graças a deus hoje eu tenho comida para trazer sábado eu não sei como é que vai ser porque infelizmente a gente não tem um carro passando aqui vamos ver se ele vai vir para descarregar ali deixa eu passar direto do jeito que tá ali é para descarregar mesmo o minha filha o que é que eu quero comer comidinha hoje mamãe e 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 a senha que a gente vê aqui tchei violência rают tá com fome cadê os outros meninos a gente cuida de um lado aqui é de uma empresa grande que tem aqui na região conta cuidando de A empresa está destruindo o outro. Bora lá procurar os outros meninos. Ah, lá vem eles ali. Parar daqui esperando, porque eles estão chegando aí pretinho, daqui a pouquinho viu. Já estão subindo aí. Assim que eles aparecerem aqui em cima, já estou vendo aqui dois lugares que dá para a gente distribuir a comida. Estou vendo que faz uma sombra ali, chega a fazer. A altura da montanha de lixo acaba fazendo uma sombra. Olha, chegou um cachorrinho ali. Vamos dar atenção para os cachorrinhos, deixar esses vagabundos de lado. Esse vagabundo aí não vai acrescentar nada em nossa vida. Só sair para destruir o meio ambiente aqui em Petrolina. Então vamos aqui cuidar dos nossos bichinhos, que é mais importante né. Meninos, venha comer, venha. É raparinha, raparinha. Rapariga não, rapariga não. Caralho, está quente. Rapariga não, rapariga não, rapariga não. Bora? Bora, filhotinho, vai lá, pata de sua mãe, vai lá, vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá, isso, vem a Betinha. E aí, pretinha, vem cá, mulher. E aí. Rafa, faz palá, faz palá, você já comeu? Rafa, faz palá, vai lá, vai lá. É, pude, vai lá. Vamos lá, vamos lá Vão ficar brigando, tá de comida aí rapaz Aí fica difícil É isso Menina, deixa eles comerem Aqui há água, viu? Vai comer, vai É outro carro importado lá embaixo Vem em velocidade bem lenta A gente vai despejar o lixo ali Parou lá Se a gente consegue estabilizar aqui a imagem O que esse vagabundo vai trazer agora? Abriu a porta Levou alguma coisa pra lá Vem lá Bom gente, a gente vai adiantar Vamos deixar eles aí comendo Sei que essa vasilha de água Infelizmente Nossa, aqui ela tá jogando alguma coisa lá embaixo Vamos adiantar, né? Infelizmente não tem muito que a gente possa fazer Isso é o Distrito Industrial de Petrolina, Pernambuco Sexta-feira, 5 de março Aproximadamente estamos entre 4h30 e 17h O maior aterro sanitário do Nordeste A céu aberto Do Nordeste de Pernambuco Com essa infelizia estatística Onde a população traz o seu lixo pra desprezçar aqui Como acabamos de verificar Uma grande empresa, né? Eu, pelo aquele carro Eu acho que é da Petrolmudas Uma empresa que vende mudas de árvores A mesma empresa que comercializa mudas Que busca aí Ter um rendimento Nossa, tem uma criança junto E a minha empresa que vem aqui descarregar o seu lixo Um carrão importado Um eco de Ford Sport Um dessas porcaria coisa aí Um avião decolando ali agora Vagabundo e a miserável Entrando no carro Estou saindo ali agora Muita mosca Tem cadáver por aqui Muita fita Essas fita são novas Esse iniciado não estava aqui ontem Vai miserável Jogar seu lixo na cara do inferno Filha da puta Cheio de caixa aqui, ó Certamente era esse aqui Que eles estavam despejando Pararam lá atrás Vamos despejar mais coisa lá atrás Aqui a gente não tem atuação da polícia Da prefeitura De órgão ambiental Aqui simplesmente é um aterro sanitário Que as pessoas vêm aqui e destroem Do jeito que querem Do jeito que façam bem para elas próprias Me livrar do lixo Me livrar dos animais domésticos Que se adoeceram E vir trazer para cá É mais cômodo do que Fazer alguma coisa para ajudar Não Ah, opa Veio um carro importado aí Um Honda Preto Vamos ver se ele vai passar direto Ou se ele vai também jogar lixo Vamos esperar Olha o carrão branco importado Foi embora já Está lá embaixo Abriu as portas Estão lá na outra esquina Onde eu estava Estão jogando alguma coisa lá Saíram daqui Foi jogar lá Ah, meu filho É difícil aqui Bom, vamos encerrar por aqui Lembrando que se você Curtir esse vídeo vai subir Para mais pessoas Se você compartilhar Ou mais pessoas Com modificação Então tem tudo para você Tem tudo para mais pessoas Poderem ver a realidade Verdadeira situação aqui De Petrolina Que não é aquela coisa bonita Que todo mundo mostra Nas propagandas Na televisão Petrolina é uma cidade bonita Porém para ficar bonita Tem que fazer isso aqui Tem que destruir o meio ambiente Na cara da sociedade Chupa prefeito Chupa ama Chupa meio ambiente Que vocês estão perdendo feio Para os políticos Aqui da região Um abraço a todos Fiquem com Deus De lá vem o filha da puta Fazendo a volta Vai passar por aqui de novo Está fazendo retorno Vai voltar pela mesma via Ai, que otário Não sabe nem sair por lá Vem aqui para jogar o lixo E vai sair por aqui de novo Ah, um idiota mesmo Um abraço a todos Fiquem com Deus Termina aí com essa imagem Ridícula desse carro Que acabou de despejar Mesmo de pneu de lixo Voltando Um abraço a todos E até a próxima